Olá, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Sente a Cena. Vamos atualizar e trazer mais medidas, soluções, para que as pessoas, principalmente que perderam suas rendas, as pessoas que estão aí numa situação de ganho pouco, consiga passar por esse momento tendo algumas isenções de pagamento de contas. Saiu agora a medida 950, uma medida provisória, autorizando a isenção do pagamento na conta da energia nos meses de abril, maio e junho, para quem gastar até 220 kW, ou seja, se você gastar até essa quantidade, você vai estar isento, não vai pagar nada. Se você gastar acima de 220, você vai perder esse benefício. Lembrando, essa isenção só é válida para as pessoas que estão cadastradas no programa Tarifa Social. Então, observe a sua conta se lá vem com a menção de Tarifa Social ou não. Se você não estiver inscrito, você pode fazer a sua inscrição se você atender a um dos requisitos necessários para isso. Então, eu vou compartilhar com vocês quais são esses requisitos, o que você precisa, quem que tem direito a isso. Primeiro, você precisa estar cadastrado lá no programa, o Cadu Único, Cadastro Único, com renda mensal menor ou igual a meio salário mínimo. Então, assim como foi uma das condições para o auxílio emergencial, também entra aqui. Ou ainda você recebe lá do INSS o benefício de prestação continuada, ou seja, você não tem aquela aposentadoria que recebe 13º, mas tem esse auxílio. Ou ainda, se você foi aposentado pelo INSS na categoria 87, que é Amparo Assistencial ao Portador de Deficiência, ou a categoria 88, que é Amparo Assistencial ao Idoso. E também, se tiver no cadastro com renda de até 3 salários mínimos, com pessoas portadoras de doença ou patologia em tratamento. Então, essas são uma das características. Quem já está nesse programa, no tarifa essencial, e gasta até 220, todos os meses já tem um desconto no seu consumo. Ou seja, quanto menos você gastar, mais você tem de desconto. Então, se a pessoa gasta até 30 kW, ela tem 65% de desconto na sua tarifa. Se ela gasta de 31 até 100 kW, ela vai ter um desconto de 40. Se ela gasta de 101 a 200, um desconto de 10. Então, nesses três meses, esses descontos que seriam aplicados, todos eles vai ser de 100%. Então, se você está dentro desse programa, fique tranquilo, que você não vai ser cobrado nesse tempo. E as empresas de energia, elas não vão ficar sem receber. O governo vai fazer um repasse desses valores para compensar a perda desses pagamentos. E, além disso, as pessoas que tem, normalmente não atinge aí esses programas e, porventura, não consigam pagar as suas contas nesse momento, foi colocado que, pela ANEEL, que não poderão ser cortadas as energias nesse momento, durante essa pandemia, esse movimento de calamidade. Ou seja, são medidas para ajudar a passar por esse momento, para que a gente consiga se reinventar, se refazer, e, principalmente, para que as pessoas foquem naquilo que é essencial nesse momento, que é a sua alimentação, a sua saúde, e fique tranquila em relação aos outros aspectos. Então, observe todo o recurso que você vai receber, observe o que você já tem hoje, use com muita atenção, olhe todas essas medidas que estão sendo dadas, oferecidas, faça, se você participa, está dentro desse hall, ficou desempregado, entre, cadastre, solicite e passe por esse momento de uma forma muito mais tranquila. Se você não está nesse programa, compartilhe com aquelas pessoas, ajude, oriente, para que essas pessoas também possam passar de uma maneira menos dramática ou pesada nessa situação. Vamos ajudar e colaborar com todos. Beijos, aguardo vocês num próximo vídeo. Tchau, tchau!